Olá, primeiramente eu quero mandar um super beijo para você, uma ótima semana e eu venho mostrar para vocês mais uma encomenda de uma mega linda lembrancinha, esses bercinhos, eu venho mostrar para vocês, ter uma ideia para o seu príncipe ou sua princesinha, para você estar dando no seu chá de bebê, no seu chá de fralda, na sua faixinha, vai ficar muito, muito, muito lindo, olha só o detalhe, vem com o nomezinho da criança, escrito chá de bebê, você apenas precisará de um molde, tesoura e cola, nada mais do que isso e o papel da cor que você queira, super facinho de fazer, lembrando que se você quiser encomendar, eu faço a entrega para todo o Brasil, seus convidados vão amar, esse daqui é um bercinho grande, para você decorar a sua mesa, o tema é princesinha, então eu botei essa coroazinha com essa pedrinha aqui, bem assim, bem grandão, seus convidados vão ficar mega apaixonados pela sua decoração, vão amar a receber essa linda lembrancinha, eu também venho mostrar para vocês esse modelinho aqui azul, que eu fiz ele bem simplesinho, só para vocês terem uma noção como fica lindo também para menino, eu usei o formato coraçãozinho, usei como se fosse o formato do maior, e ficou assim, nesse detalhe, fiz ele sem pezinho, para ficar mais ao chão, e ficou também mega lindinho, e é isso gente, grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e tchau tchau!